Pitta, Anderson, Daronco, FIFA, no Campeonato Brasileiro, olha o Scarpa aparecendo bem aqui pela direita, riscou de pé direito, Muriel tocou na bola, Marcos Rocha levantou, subiu lá no meio, olha que boa bola para o Diogo Barbosa, chegou, arrumou e bateu, Gol do Palmeiras, Luiz Adriano, oito minutos de jogo aqui em São Paulo, primeira bola bateu na trave, mas o Luiz Adriano estava ali, estava acompanhando a chegada do Diogo Barbosa, você vê de novo, Décima sexta, ela vem para a área, Nenê coloca lá dentro, desvio de cabeça para fora, olha o Palmeiras ali para a esquerda, bola do William, Um de primeira, Bruno Henrique pegou de primeira e levou perigo lá para o Dudu, Dudu bateu, jogou lá dentro, Dudu agora vai, vai, faz o corte de pé esquerdo, uma pancada, voltou para o Dudu,